oi vocês estão aí galerinha do youtube tudo bem já deixaram meu like, já se inscreveram no canal já compartilharam, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe que é nossa eterna gratidão tô aqui no carro aqui, tô fazendo um pouco de uber gente, complemento de renda tô parado aqui, um zóio no peixe, outro no gato, parei aqui, tamo calando uma praça aí ó, viu aí? uma praça, praça nada, é meio tipo, não é bem praça, praça, praça não bom gente, vocês tem que comprar aparelho meu aí, que eu tô cansado, agora cansei um pouco de fazer uber eu quero ficar um pouco vendendo aparelhos, apesar que também, ô Reinaldo, ajuda nós, eles tem que fazer os aparelhos eu tenho que fazer, não, revisar, eu tô com alguns aparelhos lá pra revisar, porque eu gosto de dar uma revisadinha pra não ter problema, né, porque como são semis novos, semis novos, ou usadinhos eu não tô querendo mais dar garantia, por causa que o preço tá muito baixo, né, que eu vendo baixo preço pra ajudá-los e vocês me ajudam aí, o que eu poderia fazer o que eu poderia fazer, tô aqui pensando aqui, tô pensando, a cara de pensando minha cara de pensando acorda aí, meu vamos trabalhar, então é o seguinte eu vou colocar um aparelho hoje pra vender H-Busters 7310, vocês dá uma força aí, compra lá mesmo se vocês não quiser, vocês compram e depois dá de presente aí pra alguém aí, entendeu ajuda nós aí, meu a união faz açúcar e a força então é o seguinte vou fazer isso aí, então, mais tarde tá, tá bom gente legal, então fique com Deus Deus abençoe, eu tô aqui um zóio no peixe outro no gato, que eu tô aqui preocupado que parar do carro na rua não é muito bom não, mas é isso aí não dá pra ficar rodando também que gasta combustível, né tô com um zóio no peixe e outro no gato beleza? então, dá essa força aí pra nós aí se inscreva no canal, dê o like, se inscreva dê o like, dê o like, se inscreva, compartilha, comente vamos conversar aí, um pouco aí e vou pôr lá um H-Buster, hein H-Buster 7310, ele tem USB ele tem USB tem leitor ainda de CD pra quem tem CD ainda, o CD ficou meio arcaico, né o CD ficou meio que obsoleto mas tem gente que ainda tem CD, né então ele toca CD ele tem USB tem cartãozinho de memória tem um local option com cartãozinho de memória e o que mais que ele tem? é o 7310 7310 ele tá bonitinho, bonitinho vou fazer pra ir rápido, sem garantia menos de 100 contos, o que vocês acham? menos de 100 merrés tá bom pra vocês aí? tá bom pra vocês aí, amigos então vai ser isso aí então é isso aí, amigos e amigas amigos e amigas amigos e amigas e amigas bom, chega de encher linguiça aqui e tchau, tchau e é o seguinte o que mais que eu tava precisando que falar? meu Deus do céu esqueci esqueci minha mãe falava quando esqueceu é porque era mentira, né bom, se eu lembrar eu volto aqui e falo pra vocês aí tchau, tchau, gente fui beijo no coração já falei tudo isso já então beijo no Fiofó